Salve, salve galera, bom dia, mais um vídeo aí, mais um treino CT Team Ferreira Fighter Começando aqui no aquecimento, funcionalzinho, vamos lá, dá o pique agora, Fernando Funcionalzinho na escada, entrada e saída, pra dar uma aquecidinha, pra dar uma trabalhada na coordenação motora do aluno Acelera, acelera, mais rápido que você puder, vai, bora, acelera, dá no gás, bora Foi, voltou, voltou Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita Trabalhar a concentração, coordenação motora, dar uma aquecidinha Agora, segundo exercício aí do funcional, trabalhando a coordenação motora, dando uma aquecidinha aí Treino de boxe hoje, começando com o funcionalzinho na escadinha Isso, pulado, agora virou, pra lá agora Pulado, pra frente, pra frente Aí eu vou, volta lá Vai lá, o pé que entra primeiro, que sai primeiro, vai sempre pra frente Bora O esquerdo seu vai sempre lá na frente, vai Esquerdo pra frente, isso, pulado, pra frente 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 Isso, acelera agora, vai no pique Pico, pulado, pra frente Pulado, isso aí Agora eu quero que você faça isso aí na volta A escadinha inteira, bora Pulado, pra frente Sem parar De novo Pulado Bora, pra frente Pulado, pra frente Pulado, pra frente Pulado, pra frente Bora Pulado, pra frente Pulado, pra frente Pulado, pra frente Pulado, pra frente Errou isso daí, um atrás Vai lá de novo Pra frente Pulado Pra frente Pulado Isso aí, vai embora, bora Tá certo Pisa lá Pra frente, pulado Pra frente, pulado Errou, volta lá Um quadrado Três pra trás aí Isso Bora Pra frente Pra esquerda Pra direita Pulado Isso, isso aí Próximo exercício aí Funcionalzinho Mesmo exercício lateral Com agachamentinho De boa Boa Abre mais a base Joga mais a bunda pra trás Arreta a coluna E abaixa mais Isso Virou Mais uma volta aí Olhando pra frente Isso Pulou Olha pra frente Pulou No agachamento Você olha pra frente Pra frente Pro lado Pra frente Agachou Pro lado Agachou Pra frente Pro lado Boa Isso aí Agacha mais Arreta mais a coluna Tchau Obrigado.